Música 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 Para, 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 para Já não ouviu por essa mente dizer Tudo a força de me colocar na sua mente Levanta pro reino e mexe Minha, minha estrela A minha bela, minha filha Vem me apagando, tudo vai ter O céu sabe quando eu cheio Céu cheio, deixa eu te sentar Bota a teóra, tenta me ensinar Somidamente dela terá o teu pão A mulher que me chamou se criou Colociei com o meu filho, eu vim a São João Vim na família, eu senti migração Vem me apagando, tudo vai ter Vem me apagando, tudo vai ter O meu amor, olha o que eu vou Pra ter que esperar Se eu não me apagando, eu vesti o meu amor Vem me apagando, tudo vai ter 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 o meu amor no mundo, um gê da tua nossa nação e comunidade é uma espiança, uma espancinha, é uma espacinha apontinho, eu pego meu meu cheio, sabe por essa gente de ferro Luta por aí, como essa mulher de você Levanta a mulher, luta de mim E me derrubando a gente Saúde, por essa gente de pé Luta por aí, como essa mulher de Levanta a mulher